Incentivador do esporte para crianças carentes é homenageado na Câmara na tarde da última quinta-feira. Foi realizada a 37ª Sessão Ordinária 2014 na Câmara Municipal. Prefeitura de Osasco realiza evento em comemoração aos 8 anos da Lei Maria da Penha. Ex-jogador Zico visita Clube dos Metalúrgicos de Osasco. Fraude online é um entrave para o crescimento do comércio eletrônico. Agora no Câmara Notícias. Na noite da última quarta-feira, aconteceu uma sessão solene para a entrega de cartão de prata. Por iniciativa do vereador de Paula, o evento foi dedicado ao senhor João Batista Gabriel de Souza. Há mais de 10 anos, o homenageado desenvolve ações sociais de inserção de crianças carentes na prática do esporte na Escolinha Colpe, na Vila São José. A partir de 2001, começou a levar seus filhos e filhos de amigos em escolinha de futebol. E em 2004, começou um trabalho voluntário na Colpe, onde exercia a função de técnico de um time de crianças carente. Nessa época, o trabalho na Colpe era desorganizado, as crianças não tinham disciplina. O objetivo, com a sua entrada, trouxe um sistema de disciplina, realizando treinos semanais somente ao sábado. A princípio, que começou a chamar a atenção das pessoas da região, aumentando substancialmente o número de crianças carentes participantes. Com a dedicação constante de João Batista, as crianças começaram a participar de campeonatos amadores na cidade. E a partir de 2009, a Colpe se filiou à Liga Osasquense de Futebol. E orgulhoso do pai, o filho João Carlos também foi à tribuna prestar homenagem. O trabalho do meu pai, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, porque desde cedo ele tem nos acompanhado, tanto a mim quanto o meu irmão, com o esporte mesmo. Nos levando para praticar esporte, para o futebol. Foi até aí que ele entrou nesse meio, então a gente tem acompanhado toda a evolução dele nisso. O fato de ele gostar do esporte só abriu as portas para ele entrar num outro tipo de trabalho, que é o fato de tentar trazer as pessoas, trazer as crianças mais próximo dele. É um grande exemplo aí para mim, para o meu irmão, para minha mãe, para toda a minha família. O vereador Sebastião Bognar, que presidiu a sessão, aproveitou também para ressaltar a importância do pai na família e na sociedade. E aí, De Paula, a V. Exª acabou proporcionando para o João, em vez dele ganhar um presente do Dia dos Pais, ele que deu o presente para os filhos do Dia dos Pais. Porque na semana aqui é o Dia dos Pais, e o filho poder chegar aqui na tribuna e dizer assim, olha, meu pai tem caráter, meu pai trabalha com amor, meu pai trabalha com carinho, meu pai cuida daquelas crianças como se cuidasse da gente. Isso é muito gratificante. Esses valores, eles são importantes na nossa sociedade. E nós precisamos trabalhar com esses valores, fazer com que esses valores possam prosperar. Um pouco tímido, mas muito emocionado, João Batista agradece a homenagem. Muito contente de estar aqui recebendo essa homenagem. E uma historinha muito curta para vocês, eles já falaram tudo. Mas agradecer a essa casa, o pessoal que apoiou o projeto De Paula, a todos, os vereadores e aos pessoal que ficou envolvido, a família, os amigos. E na presença de toda a família e amigos, o homenageado recebe o cartão de prata. E aconteceu na noite da última quinta-feira, a 37ª Sessão Ordinária 2014, na Câmara Municipal de Osasco. Foram lidas 42 indicações e aprovadas seis moções. Entre elas, duas moções do vereador Waldir Roque. Uma, de repúdio a Israel pelo genocídio do povo palestino na faixa de Gaza. E outra, parabenizando os organizadores da primeira semana municipal do Roque, que ocorreu no último mês de julho. Nós fizemos aqui a Semana do Roque, onde participou mais de 70 bandas de Osasco. Essas bandas da periferia. Fizemos vários palcos, onde passaram por lá mais de 20 mil pessoas. E foi aprovada também uma moção de congratulações pelos 30 anos da Associação Anti-Alcoólica do Estado de São Paulo, Núcleo Helena Maria, proposta pelo vereador Branco. Essa congratulação, parabenizando o Núcleo Helena Maria, a gente faz aquilo apenas para homenagear pelo aniversário. Mas sempre que eu falo da Associação Anti-Alcoólica do Estado de São Paulo, é mais para chamar a atenção mesmo do poder público, das autoridades que precisam olhar com mais carinho essa instituição. Usaram a palavra no expediente o vereador Jair Assaf, que foi à tribuna e falou em nome da Comissão Parlamentar dos Idosos Aposentados, Pensionistas e Portadores de Deficiência de Necessidades Especiais. A comissão solicita uma revisão da Lei nº 141, que concede a insensão de IPTU para idosos. Porque desde 2005, quando a lei foi alterada, segundo o vereador, os idosos estão sendo prejudicados. No meu entender, é em prejuízo aos idosos que são proprietários de imóveis acima de 250 metros quadrados. Era uma legislação aberta, agora é uma legislação que fixou o teto, que o cidadão pode ter isenção desde que não ganhe mais que cinco salários mínimos. Ele pode pedir a isenção, mas se a sua propriedade estiver acima de 251 metros quadrados, ele não tem direito à isenção. E eu entendo que essa lei, ela vem de encontro àquele cidadão que durante 30, 40 anos construiu a sua moradia. Aquele cidadão que construiu a cidade de Osasco. Porque Osasco, ali atrás, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, era uma cidade bem diferente, bem pequena, um bairro da capital. E aquele cidadão que veio para cá, que construiu, e que hoje construiu uma casa até de 300, 350 metros quadrados, porque ele tem filhos. Tem filhos, tem família, tem mãe, tem pai, precisa acobertar. Ele hoje é punido por uma legislação. Olha, você ganha menos que cinco salários, mas você não tem direito, porque você tem 251 metros quadrados. Ora, é, no meu entender, é um desrespeito para aqueles que construíram a nossa cidade. Nós não estamos pedindo isenção para quem chegou ontem. Nós estamos pedindo porque o cidadão que construiu a nossa cidade, ele está há muitos anos. Aqui, quantos vereadores tem aqui, que são de famílias osasquenses, que vieram para cá, 30, 40, 50 anos de idade. E que tem parentes nessa situação, que não tem direito à isenção. De acordo com a SAF, é um desrespeito com o cidadão que ajudou a construir a cidade de Osasco. Em seguida, o vereador André Sacco também usou a palavra no expediente para ressaltar, segundo ele, sobre fraudes ocorridas contra fundos do Instituto de Previdência de diversas cidades do país, inclusive contra o Instituto de Previdência do município de Osasco, o IPMO. E a Polícia Federal, que trouxe à tona essa investigação por conta de um apontamento, em 2012, feito pela auditoria do Ministério da Previdência. Então, em 2012, o Ministério da Previdência apontou irregularidades em vários fundos de pensão. Polícia Federal envolvida, melhor, foi estimulada, passou a atuar. E a Polícia Federal, já nesse trabalho feito neste ano, já prendeu 11 cidadãos suspeitos da fraude, sendo que desses cidadãos foram encontrados em seus poderes mais de um milhão de reais em cheques. E durante a 37ª sessão ordinária, foi respeitado um minuto de silêncio em memória do ex-vereador José Santos Sasso, que faleceu na última terça-feira vítima de infarto. No intervalo da sessão, os vereadores receberam um grupo da Comissão de Moradores do Movimento Habitacional Nelson Mandela. E lembrando que na próxima segunda-feira, dia 12, acontece sessão solene para comemorar o Dia do Advogado, na sede da OAB, em Osasco, que fica na Avenida das Flores, 707, no Jardim das Flores. O evento aberta a toda a população. E veja no próximo bloco. Prefeitura de Osasco realiza evento em comemoração aos 8 anos da Lei Maria da Penha. Ex-jogador de Zico visita Clube dos Metalúrgicos de Osasco. Fraude online é um entrave para o crescimento do comércio eletrônico. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. A Prefeitura de Osasco, por meio da Coordenadoria da Mulher e Promoção da Igualdade Racial, realizou na última quinta-feira a campanha Osasco no Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O evento comemorou os oito anos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Então vamos estar lá, a Coordenadoria da Mulher, orientando as pessoas, distribuindo a cartilinha da Lei Maria da Penha, tentando orientar as pessoas a fazerem valer a lei, uma lei que nasceu em 2006, mas que ainda não pegou do jeito que a gente quer que pegue. E a gente vai, e além disso, o Centro Márcia Ribeiro, também que faz o atendimento às vítimas que procuram o centro, que fica na sede da promoção social, também vai estar. Então vamos estar nos faróis, vamos estar em diversos lugares da cidade, alertando as pessoas e comemorando a chegada da Lei Maria da Penha, porque a partir da promulgação da lei, é que a gente começou, de fato, a ter os mecanismos de onde as mulheres podem ir buscar a ajuda para evitar a morte. Sônia, esse é o primeiro evento que está sendo realizado referente a isso? Não, todo ano a gente faz palestras, debates, todo ano. Esse ano a gente vai para a rua, junto com a promoção social e com o Centro Márcia Ribeiro, para que a gente possa estar mais próximo da população. Mas a gente sempre faz atividades assim, em praça pública. E todos os anos você vê um crescente envolvimento das pessoas, das mulheres? É, mas infelizmente a gente ainda não tem o resultado que a gente gostaria de ter. Porque infelizmente nós ainda perdemos muitas companheiras pela irracionalidade dos seus companheiros, maridos, filhos, às vezes. E a gente sabe de muita coisa, a mulher ainda não tem coragem de denunciar. E o que a gente quer é dizer para ela, vai, existe uma legislação que te defende, cria coragem, porque a gente não pode fazer por ela. Ela tem que estar envolvida, porque senão é ela que tem que reclamar. Mas a gente quer fortalecer ela para que ela faça isso. E o ídolo do futebol brasileiro, Zico, esteve em Osasco na tarde da última quinta-feira. Ele visitou o clube do Sindicato dos Metalúrgicos para oferecer às crianças da Associação Eremim a oportunidade de participar gratuitamente da Escolinha Zico 10. As crianças da Associação Eremim passam a partir de agora a participar da Escolinha Zico 10, que mais que aulas de futebol, ensina as crianças a terem compromissos de cidadãos. Zico esteve com as crianças no Metal Clube na manhã desta quinta-feira para selar este compromisso. Através da motivação que as crianças têm de jogar futebol, de querer, quem sabe, vir a ser jogador de futebol, mostrar para eles que o estudo não atrapalha a vida de ninguém. Eu fui até a faculdade, e o Flamengo, principalmente o clube, a seleção brasileira, sempre me incentivaram a isso, sempre me liberaram para fazer provas, ir à universidade. E eu procuro passar isso para essas crianças, que para participar da Escolinha Zico 10 tem que estar matriculado, tem que estar com frequência, tem que estar com notas boas. E a gente tem tido um resultado muito positivo no Brasil inteiro. Há uma extensão agora do método, que antes era oferecido somente aos sócios do Metal Clube, e agora passa a abranger as crianças da Associação Eremim, que oferece complementação educacional a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, moradores do Jardim Rochidale, em Osasco. Ao todo, o Eremim atende 250 crianças. 100 delas irão participar das aulas do Zico 10, devido à faixa etária e interesse em praticar o esporte. É uma parceria que a gente já vem mantendo há um bom tempo, e agora a gente está agregando nessa parceria algo que para nós é muito importante, que é a participação das crianças do Eremim no projeto com a Escolinha. Então, para nós isso é um ganho muito grande, e eu acredito que vai... traz uma animação muito grande para as crianças. A Associação Eremim e a Zico 10 compartilham o mesmo compromisso com a transformação social. A Associação Eremim foi criada em 1999 e é fruto do compromisso político e social do sindicato. As atividades que as crianças e adolescentes participam no Eremim envolvem arte, cultura, recriação e lazer. Para os jovens, ainda tem uma formação para o trabalho. Tudo isso pautado pela metodologia e concepção da educação de Paulo Freire. A fraude online é um dos principais receios do internato a brasileiro. E isso impede o crescimento do comércio eletrônico. De acordo com pesquisa realizada pela Mintel, 30% dos entrevistados afirmam ter medo de possíveis farsas através de sites falsos e uso indevido de cartão de crédito. A compra pela internet é algo que já se tornou comum entre os consumidores. Mas segundo pesquisa da Mintel, 30% apontam que a fraude online é um dos principais receios do internauta brasileiro na hora de fazer a compra, já que muitos já sofreram algum problema. A maior parte das coisas eu consigo comprar mais barato com desconto e só em sites confiáveis. Procuro saber de onde é o site, se já tem uma boa qualidade, tanto de ouvidoria como Procon, para depois realizar a compra. E mais cartão de crédito. E tem alguns benefícios, como você comprar, não receber ou retorna dinheiro, tanto de cartão como boleto bancário. Outra preocupação analisada pela pesquisa é o fornecimento do número de cadastro de pessoa física, o CPF. Uma a cada quatro pessoas optam por comprar em lojas físicas ao invés de digitar o documento. Embora a fraude exista no ambiente online, ela já é altamente controlada e evitada por meio de inteligência estatística avançada e análises manuais precisas. Empresas especializadas em detecção e prevenção de compras ilegais conseguem impedir a ação, garantindo segurança tanto na loja quanto do comprador, que não abre mão da facilidade da compra pela internet. Já comprei roupas, só que roupas eu só vejo anúncio pela internet e marco diretamente com o vendedor. Agora eletrônicos mesmo é direto de site. Já aconteceu de, pelo valor, você querer comprar e achar que está barato, mas até hoje estou aguardando. Já fiz o processo no Procon, mas infelizmente não tinha CNPJ, a empresa, e ficou por essa mesmo. Mesmo assim você continua comprando? Mesmo assim eu continuo comprando, porque vale a pena. E veja no próximo bloco as dicas da Agenda Cultural e também a previsão do tempo para Osasco. Música 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 E a cidade de Osasco promove a partir deste domingo dia 10 até o dia 17 de agosto a Semana da Juventude. O objetivo do evento, segundo a Coordenadora de Juventude da Prefeitura de Osasco, Cintia Salles, é unir de forma dinâmica e representativa o público jovem da cidade. E durante a semana serão realizadas festas, oficinas, conferências, artes e também debates. Você pode conferir a programação completa da Semana da Juventude no site osasco.sp.gov.br barra Semana da Juventude. Agora veja as previsões do tempo para este fim de semana. Nesta sexta-feira uma frente fria no litoral do Sudeste. Ainda espalha nuvens de chuva por algumas áreas e o ar polar que avança sobre o sul do país derruba as temperaturas. Por isso, há previsão para a geada na região da Campanha Gaúcha. Da Serra Gaúcha ao Rio de Janeiro, um dia de muita nebulosidade e há possibilidade para chuva fraca. Em São Paulo, a possibilidade é para chuva a partir da tarde, já no Rio de Janeiro, só no período da noite. Pela faixa clara, um dia de muito sol, calor à tarde, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode ficar entre os 20% e 30% nas horas mais quentes do dia, principalmente no centro-oeste, interior do sudeste e interior da região nordeste. Pelo norte do país, um dia com pancadas de chuva. Na faixa mais clara, só chove a partir da tarde. Já pelo oeste do Amazonas, Acre e Roraima, pode chover a qualquer momento. A mínima prevista é de 9 graus em Porto Alegre e 13 graus em São Paulo. Máxima prevista de 27 graus em Salvador e 38 graus em Palmas. Eu sou Tainada Maceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição.